Estamos aqui com o compositor, Camisa Verde, Almir! Fala Almir! Legalidade, graças a Deus! Vai cantar amanhã no Camisa Verde! Agora é o seguinte, vamos falar com o compositor que ganhou esse ano aqui na Rosas de Ouro ali! Luciano, grande compositor da Rosas de Ouro, Luciano! Fala aí, meu senhor! Ganhou o seu Luciano aí, ganhou o seu Luciano na Rosas de Ouro, ó! Ó, menino! Ei, garoto! Fala aí como foi, com o vice, com a cidade! Cara! A batalha, como que o negócio correria? A batalha você sabe, né? A batalha estamos lá no Rosas de Ouro já há muito tempo! Complicado, complicado! É isso aí! Fui presidente do compositor já na Rosas de Ouro! Só um minuto! Eu senti essa falta aí! Presidente chegando na área! É isso aí, daqui a pouco a gente continua na batalha! Daqui a pouco continua! O presidente chegou, beleza? É isso aí, rapaziada!